Vai até sábado o Bazar Solidário da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no bairro Vila Breta, sem governador Valadares. Vale dizer que a gente sempre apoia esse evento, né? O Buquerque Júnior tem aqui um legado, né? É uma coisa do coração dele, a APAI. Então, nós temos falado várias vezes aqui desse bazar, em várias edições, né? Diversos produtos de cama, mesa e banho estão disponíveis para venda. A arrecadação será em prol do custeio dos gastos nos atendimentos da instituição. Por isso, a gente dá esse espaço. A reportagem está aqui. Pode balançar. Centenas de produtos já estão organizados no pátio da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em governador Valadares. Dona Ana Maria participa pela segunda vez da feira. A comerciante aproveitou o valor para garantir itens para ela e ainda levou para presentear. Mesmo sem precisão, e para a gente, né? A gente compra para dar de presente. Eu vou levar uma coxa mesmo para me dar de presente. É. E os produtos aqui têm qualidade? Têm qualidade, têm qualidade, têm preço e qualidade. E é tudo novinho. Não tem nada usado, não tem nada não. É tudo novinho mesmo. Os artigos de cama, mesa e banho são todos novos. Tudo bem embalado, esperando uma nova casa. Oportunidade de ter mercadoria de qualidade e de exercitar a solidariedade. O primeiro passo é isso aí. Ajudar a APAI. E toda vez que a APAI faz um evento aqui, a gente vem cá. O bazar que começou nesta quinta-feira vai até o próximo sábado. E tem como objetivo arrecadar dinheiro para custear os cuidados com 252 assistidos. Entre crianças e adultos, com trabalhos de oficinas e assistência social. Vai nos ajudar bastante nas despesas gerais. Por exemplo, salário, tributos, água, luz, telefone. Enfim, as despesas gerais que vai que nossa situação, como não só a APAI, como todas as entidades, a gente tem dificuldade de sanar esses gastos. Além de cama, mesa e banho, são vendidos outros produtos, como umidificadores e odorizadores de ar. As formas de pagamento tornam as compras acessíveis. O superintendente da APAI destaca a qualidade dos itens e convida a população para aproveitar a feira. Muito importante a visita da sociedade aqui na APAI, que elas vão ver os produtos nossos. A gente tem que manter a nossa credibilidade. A gente não ia trazer aqui para fazer uma venda na sociedade com produtos de segunda linha, de maneira nenhuma. E é só grife de nome mesmo importante na parte comercial em âmbito de Brasil. Quinta, sexta, de 9 às 18 horas e sábado, de 9 às 12 horas. Na rua Lecombirro, 479. E a entrada é pela rua João Lopes, 464, Vila Bretas. Aplausos para a APAI, né? Que todos possam participar. Mandar um beijo para a Ana Maria, que apareceu ali como personagem, né? Nessa entrevista aí. Ela é do Elvamar. Ela disse que a Esté e a Helena são as duas netinhas dela. Ficam dançando o aca ao aca na sexta-feira. Amanhã eu vou dedicar a dancinha para elas, né? Um beijo na turma da APAI aí. Reforçando então o horário de funcionamento do Bazar Solidário da APAI. Hoje, conhecido como quinta-feira, até às 6 da tarde, ou 18 horas, como queira. Amanhã, conhecido como dia de dancinha, sexta-feira, de 9 da manhã às 6 da tarde. E no sábado, de 9 da manhã ao meio-dia. Tem tempo para você agendar aí. Escolha um desses horários e vai lá. O endereço da APAI, o moço falou ali, né? É, e foi colocado também pelo Panterinha. O Panterinha é bom, né, rapaz? Ele é bom, né? É. Mas o endereço está aí, ó. Rua Lincoln Bill, 479 Vila Bretas, em Valadares. Ô, Pantera, que conversa é essa aí? O endereço é na Rua Lincoln Bill, 479 Vila Bretas. Mas a entrada é pela Rua João Lopes? Ué! Então coloca o endereço da Rua João Lopes de uma vez, não? Ah, ele que falou isso? É, o endereço da APAI é... Qual que é o endereço? Na Lincoln Bill, mas vai entrar por onde? Pela Rua João Lopes. Oxi! Então deixa só a Rua João Lopes aí, criatura. Deixa, tá certo, Pantera. Seu obediente. Rua João Lopes, número 464 Vila Bretas. O endereço que interessa é esse aí. Pra você acessar o bazar, né? Pra conhecer a APAI, é na Rua Lincoln Bill, 479. É tudo pertinho. Se chegou lá, você vai ver. Pronto.